Olá, parentes! Eu sou Luene Caripuna, comunicadora indígena da Coiab. E eu sou a Sala Nyandeva, comunicadora da Tiguessu. E começa agora o podcast Pode Parente, com o tema Nosso marco não é temporal, nossa história é ancestral. Nesse episódio, vamos falar do histórico de resistência das mulheres indígenas contra o marco temporal. O Pode Parente é uma realização da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em conjunto com as suas sete organizações indígenas de base. Apoem, Arp Sudeste, Arp Sul, Atiguaçu, Coiab, Comissão Guarani e Vrupã e Conselho do Povo Terena. As mulheres indígenas sempre teve uma contribuição muito importante no processo da luta. O século XXI é de muitas outras coisas, mas é também das mulheres. Quem não se lembra da segunda marcha das mulheres indígenas, ainda no período de Covid-19, quando nós permanecemos aqui em Brasília, depois de duas campanhas, da luta pela vida e a luta também pela terra. Logo em seguida, foi o acampamento da segunda marcha das mulheres indígenas, quando nós marchamos aqui, num momento mais difícil da conjuntura da política brasileira, onde ainda, bolsonarista, o fascismo queria invadir o STF. E foi por nós, mulheres indígenas, que asseguramos naquele período, aqui no acampamento, quando no dia 7 de setembro, eles queriam invadir o acampamento das mulheres indígenas. Nós seguramos, porque a luta das mulheres indígenas não se pode somar exatamente pela quantidade, e sim pela força ancestral. Nós somos mulheres que carregamos muitas mulheres junto com nós. As mulheres que são tombadas, nós trazemos na nossa voz. As mulheres que são executadas, nós trazemos no nosso projeto de vida. Porque chegamos aqui, entendemos a importância e a responsabilidade de reflorestamentos e corações para a cura da terra. Hoje, realizaremos ainda uma audiência tratando do impacto do UPL do 2903 e do marco temporal diretamente na vida das mulheres indígenas. Essa terceira marcha foi uma marcha de resistência, mas também foi uma marcha para comemorar as nossas vitórias. Resultado da caravana das mulheres indígenas, também foi um resultado de luta, mas sobretudo nós mulheres indígenas que não temos tempo nem de ter luto, porque temos que ir para a luta, que foi também a nossa bancada do COCAP. Estivemos aqui há poucos dias atrás, marchando ainda pelo combate à violência às mulheres indígenas e à violência ao território. Estivemos marchando aqui também em defesa da biodiversidade pelas nossas raízes ancestrais. Estivemos aqui pelo Cerrado, pela Amazônia, pela Caatinga, pela Mata Atlântica, pelo Pampa e o Pantanal. Mulheres que fizeram ainda um tribunal, esse tribunal que significou também denunciar as diversas violências sofridas aos corpos das mulheres indígenas. Matar um bioma, matar um rio, é matar o próprio Brasil. Vocês ainda não entenderam, mas a cada vez que ataca a terra, a cada vez que ataca as mulheres indígenas, está atacando o seu direito. Porque é impossível pensar num Brasil que caminha para o futuro, não reconhecendo a importância dos povos que aqui originaram o ser e o sentido de ser Brasil. Nunca existiu e nunca vai existir um Brasil sem nós. entender a sua responsabilidade enquanto parte da sociedade e parte da humanidade em defesa dos povos indígenas é defender essa geração e principalmente a futura geração. Porque não vai existir nem economia, não vai existir nem parlamento, não vai existir nem dinheiro se não existir planeta. Então o nosso compromisso ainda é pela vida. A terceira edição da Marcha das Mulheres Indígenas foi realizada entre os dias 11 a 13 de setembro de 2022. E foi um importante espaço de luta contra o marco temporal, que teve seu julgamento encerrado no Supremo Tribunal Federal no mesmo mês. No dia 21, os ministros e ministras decidiram anular a tese anti-indígena, formando maioria de nove votos contra e dois a favor do marco temporal. Na sessão seguinte, realizada no dia 27, o STF finalizou o julgamento e analisou. Essa não foi a primeira vez que a mobilização das mulheres indígenas foi atravessada pelo julgamento. Foi durante o período da segunda marcha, realizada em 2021, que o STF iniciou o julgamento. Porém, o corpo território das mulheres indígenas do Brasil segue sendo ameaçado. A insegurança sobre a demarcação de terras indígenas, agora com os ataques do Congresso Nacional, traz ainda mais violência em todos os aspectos, invasão em territórios, conflitos e mortes. Sem resposta e sem saber o que irá acontecer com os nossos territórios, seguimos gritando em todo o Brasil. Não ao marco temporal. Olá, meu nome é Eliane Chunacalo, sou Bacairi, estou como presidente da Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso, a FEPOINTE. Meu bioma é Cerrado. O marco temporal, ele afeta diretamente a nossa vida no Cerrado. O Cerrado é um bioma que tem muito desmarcamento. Há terras indígenas esperando para ser demarcadas. Além de tudo, é o bioma que sofre com pressão econômica. E o marco temporal, se for deferido, com certeza vai trazer impactos negativos e com certeza ele poderá até desaparecer. E o que nós mulheres estamos fazendo em relação a isso, nós estamos fazendo movimento, conscientizando, falando da necessidade e dizendo que o marco temporal é algo que vem para destruir e nos tirar o nosso território. É uma violência também contra os nossos corpos. O marco temporal é uma tese política patrocinada pelo agronegócio e pretende mudar o rumo da história dos povos indígenas e agravar a crise climática. Os ruralistas querem determinar que só tem direito aos territórios tradicionais, os povos que comprovarem que viviam nesses locais no período da aprovação da Constituição de 1988. E a gente sabe bem que essa medida ignora o extermínio e expulsão de muitos de nossos parentes em seus territórios. E foi feita sob encomenda para beneficiar os grandes donos de terras. Olá, eu sou a Ju Querechu, sou coordenadora executiva da APIB pela Comissão Guarani-Vurupá e estou aqui hoje também pela amiga aqui na Terceira Marcha das Mulheres Indígenas. E trago aqui esse chamado, esse grito de socorro também dos povos que vivem, que o povo guarani, ela representa os cílios, essas sementes da Mata Atlântica. Hoje, afeta diretamente aos corpos territórios das mulheres iverupá, que é a da Mata Atlântica, que estão pedindo socorro. A nossa Mata Atlântica é uma das mais ameaçadas dos biomas. Hoje, precisamos ter esse lugar também de onde pedir socorro. O marco temporal é um risco gigantesco, é um risco real que já tem acontecido por muitos e muitos anos. Não deixem passar. O marco temporal coloca em risco, inclusive, terras indígenas que já estão demarcadas hoje. E por isso, muitas mulheres indígenas seguem na resistência. A Terceira Marcha, organizada pela Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreira da Ancestralidade, a Amiga, mobilizou cerca de 8 mil indígenas de todos os biomas do Brasil. As mulheres discutiram estratégias de combate à violência de gênero dentro dos territórios, a biodiversidade e ocupação dos espaços de poder. Sem a garantia da demarcação de nossas terras, as vidas indígenas e a biodiversidade dos nossos biomas, tão importante para o equilíbrio da vida no mundo, estão ameaçadas. Olá, parentas, parentes. Me chamo Priscila Gorey Milho, sou do povo Caigang, da Terra Indígena Guarita, Rio Grande do Sul. Estamos aqui na Terceira Marcha das Mulheres Indígenas para trazer as nossas demandas, nos somando à luta das demais parentes e todos os biomas do Brasil. E o Marco Temporal, além de ser uma afronta aos direitos constitucionais de nós, povos indígenas, ele vem também atacar o bem viver de todos os biomas. Eu sou indígena, sou psicóloga, então estamos nessa luta, nesse movimento também pelo bem viver, pela segurança dentro dos nossos territórios, dos nossos corpos territórios. Então nós, mulheres indígenas, nos somamos à luta das nossas lideranças, dos nossos caciques e demais lideranças da região sul contra o Marco Temporal, porque isso vem trazer insegurança dentro dos nossos territórios. Nós somos contra todo tipo de violência e o Marco Temporal também vem como uma forma de violência dentro dos nossos territórios. Nós, mulheres, compomos o GT Guarita pela Vida, que busca o empoderamento de nós, mulheres indígenas, através do combate à violência, porque a violência não é cultural e o Marco Temporal vem agredir os nossos corpos, territórios, a nossa ancestralidade. E nós dizemos não, nós resistiremos, nós lutaremos e estaremos aqui, demarcando o nosso espaço dentro do bioma Pampa, em defesa de todos os biomas do nosso Brasil. Na marcha, as mulheres indígenas reivindicavam a derrubada da tese que coloca em risco a segurança dos seus corpos e das suas famílias. Em 2021, com um telão instalado na tenda principal do acampamento da segunda edição da marcha, as indígenas mulheres reservaram parte da programação para acompanhar a sessão no STF. Olá, pessoal. Meu nome é Val Eloy Terena, sou do povo Terena, sou do estado do Mato Grosso do Sul, bioma Pantanal. Faço parte da Amiga, Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreira da Ancestralidade. E hoje nós estamos aqui na terceira marcha das mulheres indígenas, estamos aqui com vários povos, várias mulheres de vários biomas, também para fortalecer a luta contra o marco temporal, que a gente sabe que o marco temporal para nós é um momento de extermínio dos povos indígenas, é um momento que a gente preza muito pela vida, pela vida dos nossos povos, pela vida das nossas crianças e das futuras gerações. O marco temporal tem afetado o bioma Pantanal com o avanço do agronegócio, com o avanço do desmatamento e também com o avanço de vários agrotóxicos nos nossos rios, resumindo e fazendo o extermínio dos povos indígenas do bioma Pantanal. Parentes, o julgamento no STF encerrou, mas as ameaças continuam. Por isso, é muito importante seguirmos mobilizados em luta para pedir a demarcação e a proteção dos nossos territórios ancestrais. E isso impacta diretamente nas mudanças climáticas do nosso país e do mundo, na qual os nossos já estão sendo afetados. Em 14 de dezembro de 2023, o Congresso Nacional derrubou os vetos presidenciais do PL2903 e então o marco temporal e outros crimes. Por isso, gritamos em voz alta, demarcação já! Esse podcast foi produzido pela Comunidade Apib, que é a união das equipes de comunicação das organizações que formam a articulação dos povos indígenas do Brasil. Narração de Luene Caripuna e Sali Yandeva, edição Samish Avante. Boteiro, Alana Manchinere, Samela Satare Maué, Luene Caripuna, Ariel Bentes e Caio Mota. Amém!